Fala pessoal do canal, aqui quem fala com vocês é o Bruno Carvalho E hoje eu estou trazendo um vídeo bem legal para vocês Um vídeo para poder botar uma puga na orelha de vocês Você acha que o Redmi Note 8 não merecia receber o Hype OS? Ele aqui, estou mostrando para vocês Foi um bom aparelho, ele é de 2019 Do primeiro trimestre, mais ou menos março, abril É um bom aparelho ainda, até hoje Minha filha usa ele o tempo todo aqui E aí eu estava olhando assim E olhando muito parecido com esse daqui Que é novo, foi lançado esse ano aqui Que é o Redmi Note 12 E vocês vão ver que eles são muito parecidos Muita coisa parecida, tem loss, tem diferença? Tem, acho que tem Mas eu acho que ele merecia sim, vou ser bem sincero com vocês Eu acho que o Redmi Note 8 merecia sim, pessoal Acho que ele aguentaria receber o Hype OS E até o Android um pouco mais novo Mas o problema é que a Xiaomi, ela quer dinheiro Então ela meio que não dá muito suporte Então se você for levar em conta esse celular aqui Tem mais ou menos uns 3 anos 3 anos e meio aí, que ele foi lançado em 2019 Vamos contar mais ou menos isso daí Uns 3 anos e meio, quase 4 anos Você acha que não merecia receber? Você que tem um Você não acha que ele poderia receber o Hype OS? Pelo menos o Hype OS E dar uma avançada no Android, né? Eu vou mostrar pra vocês aqui, né? Vou entrar aqui no TudoCelular pra vocês Mas antes de continuar, eu queria pedir pra vocês Deixa um like, inscreva-se no canal Ative o sino e compartilhe esse vídeo aí, beleza? Então vamos lá Tô aqui no site TudoCelular, né? Vocês podem dar uma olhada também E eu coloquei 3 modelos aqui pra comparar Coloquei o Redmi Note 8, né? Que é o de 2019 Coloquei o Redmi Note 8 2021 Que teve outra versão que foi lançada ali Mais ou menos na época da pandemia E tem o Redmi Note 12 4G, né? Aqui a comparação deles, né? O Redmi Note 8 tá no Android 10 O outro foi pro Android 11 aqui, né? E o mais novo tá no Android 13 com o Android 14 aqui Pode ver aqui, ó 2021, né? 2019, né? 2021 e 2023 Beleza, até aí tudo bem Aqui as comparações Se você for ver o Redmi Note 8, né? De 2019 Ele é muito mais potente aqui, ó Velocidade de download aqui Ele vai até 600 Enquanto a outra 300 e 319 E velocidade de upload 150 pra cada um aqui Mas o que eu quero mostrar pra vocês É aqui, ó A parte do processador E da GPU Essa parte é o mesmo aparelho Como vocês podem ver aqui na comparação Tá vendo, ó Vou marcar aqui pra vocês verem, ó É o mesmo aparelho aqui, ó Né? Ó o chip dele, ó Chipset SnapDragon 665 Beleza? Aí você fala Aí o outro é o Helio G85 Esse aqui, beleza Você pode até relevar ou não Mas eu acho que também dá pra receber E aí você vai ver aqui o do outro É SnapDragon 685 Mas é só uma revisão Desse processador aqui, ó Né? É só uma revisão dele Melhorada aqui Deram uma melhoradinha de nada nele Né? Você consegue saber pela GPU A GPU dele é uma AD no 610 E o dele também aqui, ó 610, né? O outro é Mali também aqui Beleza? Eu botei mais pra demonstrar Vou mostrar a comparação desse daqui Mas 4GB de RAM, 4GB de RAM Até aí, beleza, né? São 4GB de RAM Mas o Redmi Note 12 Tem versão de 6GB De 8GB Mas essa parte aqui Que é a principal É a mesma, pô É a mesma aqui, ó Como vocês podem ver, né? Esse processador É o mesmo desse daqui Por causa da GPU aqui Como vocês podem ver Então se esse aparelho Aguenta Que é o mais importante Esse aqui Que é a parte mais importante Se esse aqui O Redmi Note 12 Vai receber e aguenta O Android até 14 Por que o Redmi Note 8 Não vai receber, né? Então eu acho que Poderiam colocar Pra você ter ideia Pode ver que eles são bem parecidos Em quase tudo, né? Pra você ter ideia O Redmi Note 8 Ele é até melhor Porque ele filma em 4K E o outro não A câmera dele é 48 O outro é 50 Tudo bonitinho aqui Ó Se você vir aqui Ele filma em 4K Tá vendo? Ele filma até em 4K Aqui E o outro é só em Full HD Então tem As suas diferenças Tem Porque o Redmi Note 12 Ele tem tela de AMOLED E tal Essas coisas Mas no geral É o mesmo aparelho Então eu acho que ele poderia Tranquilamente Receber A HyperOS Pelo menos, né? Pelo menos Uma atualização Pro HyperOS Mas eles não vão fazer isso Por quê? Porque não interessa mais Pra Xiaomi, né? A Xiaomi Ela lança o aparelho Fala que vai ter Um monte de atualização E já abandona o aparelho Aí Não, não vou mais receber Eu tenho aparelhos aqui Que provavelmente Poderia receber aqui, ó Poco X3 Pro Tá quebrado? Beleza Mas ele poderia receber Poco X3 aqui, ó Tranquilo Entendeu? Então a Xiaomi Eu acho que Não só ela Como outras empresas Faz isso, né? Nessa parte Eu acho que a Apple É melhor Porque mesmo os aparelhos Antigos Ela continua atualizando Até onde dá Eu acho que a Xiaomi Também teria que fazer A mesma coisa Esses aparelhos Que ainda pode receber Pô, lança aí Atualização Você não tem um time aí De desenvolvedor Será que eles não conseguem? Se vai conseguir Lançar pra esse aparelho Que tem o mesmo chipset Praticamente Só uma revisão Um pouco melhorada Por que que não dá pra lançar Pra esse aqui também, né? Vamos lançar aí Pro Redmi Note 8 aí, né? Esse aqui é só mais um desabafo aí Né? O que eu queria fazer pra vocês Espero que vocês tenham gostado Eu sei que muita gente Ainda tem aqui O Redmi Note 8, né? Lembrando que você pode instalar Uma ROM customizada nele E talvez baseada aí Na HyperOS Quando lançar Também vai dar Mas aí você tem que desbloquear Fazer todo um esquema aí Eu tô falando oficialmente, né? Então esse é o vídeo Que eu queria fazer pra vocês Espero que vocês tenham gostado Que nem eu disse Gostou Deixa um like Inscreva-se no canal Ative o sino Compartilhe o vídeo Que isso ajuda demais No crescimento do canal E se você gostou desse vídeo Que nem eu disse Deixa aí nos comentários E deixa também Se você tem esse aparelho E se você tem outros aparelhos Por exemplo Redmi Note 10 Redmi Note 11 Que talvez não receba, né? Porque a Xiaomi Que nem eu disse Ela tem essa mania De abandonar muito rápido Dá um ano Um ano e meio ali Ela continua lançando Quando dá dois anos Ela já não quer mais saber Mesmo um aparelho sendo forte Beleza? Então Falou e Fui galera E deixa a sua opinião também